O que? Hã? Eu tinha um tempo que eu pescava Hã? Era uma vara E era? Não era com uma cravenga dessa não Ah, tá Entendeu? Hum Agora eu quero saber O que é isso aqui também O que homem? O que é isso aqui? O que? Isso aqui o que? Isso aqui Isso aqui é um spei Como é? Um spei de fazer barba Respeito de fazer barba? Isso aqui não é respeito de fazer barba não Isso aqui É castro O que é meu castro? Castro de capa boda Ah Compreendi Compreendeu? Isso aqui é de Isso aqui é de Botar no azor Modar pilhambela não comer nem atrair Ah Entendeu? Mas mesmo assim ela come galera Esse pacotinho aqui ó Você compra com Esse castrozinho que você bota Mas não está torando a linha Para trocar a piaba Sim, compreendi Compreendeu? Compreendi Assim bora daqui O que você quer? Aqui Outra aqui Sim Tem uma roda É Hã? É uma roda de pegar besta É a linha aqui É a linha? É a linha? Ah aprendeu Mas essa linha aqui é de Corrar os dentes De botar nos dentes assim ó É? É Para colocar os dentes é? É Eu tenho um dentes aqui para arrancar também Pegue Lava a boca Não Não Ó Ó Se tu abrir isso aqui eu dou 2 reais para tu Não Não O que é essa aqui? Para rodar o que? Isso aí? Ah Compreendi Compreendi é o que? É para rodar a linha para trás e para fora Não É mentira sua É rodar a linha para dentro Porque se sair para fora eu perguntei embora Que é? Bota ela aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Aí você joga Aí ó Ó Ah sei 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 Deu? Deu Deu para aqui Hum Tu não tem onde sair Aqui É um alicate né? Que alicate? Onde é que isso é alicate? Deu Isso é meu alicate não É Não Não quer de nada aqui não Não sabe nada não? Não Você quer pegar o peixe Quando você vem com o peixe lá perto da canoa Hã Aí a canoa está alta Aí você tem que levantar né? Aí quando você não levantar você chega aqui na boca dele Bota o cordãozinho dentro do braço aqui ó Aqui ó Chega aqui ó Bracinho ó Aí vai devagarzinho empurra e botou Aí levanta o peixe para dentro da canoa e solta Eu nunca peguei peixe de canoa Nunca pegou? Não Eu vou levantar para pescar lá Não Deus me livre minha senhora Por que? Morrer afogado né? Morrer afogado de que? Essa canoa vira e solta o dedo d'água Me lasquei Não tem nada não O que? Não tem nada não Não tem nada uma porra Oxi agora pronto Deixa eu mostrar para vocês aqui Vocês ficam dizendo aí que é mentira que eu não peguei os peixes Ó Essas aqui eu não mostrei para vocês também não Que insano da porra galera Vou mostrar para vocês Essas daqui ó Eu chamo ela como Trigue Onde é a minha Trigue? Trigue O que é um Trigue? Ok Eu acho ela Eu não sei o nome dela direito Mas eu conheço ela como Trigue Ela é azulzinha Com a listinha toda preta De um lado e do outro Aí quando ela vem da água ela vem assim ó Bonita que só a porra Essa daqui Tem um buchil branco E em cima verde E as galinhas não deixam nós trabalhar não Olha o jeito das galinhas Copa tua As galinhas estão se amostrando Ai que legal Aí a gente vai para vocês ó Pode comprar galera é garantido É eu não filmo para vocês Eu pegando jogando direto Eu vou ver se eu faço um vídeo ainda para vocês de jeito Quando eu comprar uma câmara Comprar uma câmara Eu tenho que comprar uma que bota aqui na cabeça Para andar com ela dentro da água Para pegar as imagens Tem imagens que eu perdo Quando eu vou filmar já tem de bora Que nem a capivara eu fiz no vídeo aí A capivara estava bem pertinho Não dá para pegar uma melhor cena Se tivesse com a câmara na cabeça Mas como ela foi para nós Tive que filmar com o celular E vocês sabem que o celular Não foca muito né Mesmo que seja iPhone Não vai focar muito Porque Sempre fica um pouco barrado Aí eu vou ver se eu comprar a câmara Para ajudar mais meus vídeos Porque eu peço muito conteúdo também Eu andando aí por aí Né Tem uma semana aí galera Semana passada a raposa Andando de moto A raposa parou na minha frente Ficou olhando para mim Não entendo nem como eu pegar a câmara Para filmar para vocês Pega a mão Eu vou pegar a mão Porque ela não mostra que nem cachorro né Você é besta É Está vendo Pois é Vocês podem comprar as iscas É garantido Pode comprar Isso aqui é de pegar peixe também Mas isso aqui eu não uso muito não Eu só uso mais alicate para tirar a garaté da boca Você não quer comprar esses alicate caro aí não Chique não Que é caro que só peixe Alicate de pesca Tudo de pesca quando hoje é caro Você pega alicate aí Dez conto Quinze reais Compra Só para chegar aqui na boca do peixe na garaté Tirar e pronto Entendeu? Eu também fazia assim Não fazia assim porra nenhuma E ó O único que eu falo que eu ando nas águas É esse punhol aqui ó Para tanto canto Eu ando com ele Porque não pode andar com a arma né A arma branca é mais perigosa Que a arma de fogo Aí a gente não pode Só que esses casos os homens parem Eles pelo menos liberam Acabam com um canivete desse Que vem com a pescaria E vai-se embora Né Vou botar uma faca no O que é que tu está sailhando? Está perdendo O que é que tu está sailhando? O que é que tu está fazendo aí? Hã? Que? Que é? Está me roubando não né? Não Hã? Não sou ladrão Por que você esteja me roubando aqui? Qual é a pruma? Não sou ladrão de jeito nenhum Graças a Deus meu Deus Meu Deus Meu Deus sacou doce aqui Nunca dei para roubar Olha para ele e diga isso Tu nunca roubou? Não Graças a Deus não Hã? Cara de rapaz Não Eu quero melhorar para a sua cara Tu nunca roubou? Não O que é que carrega meus arames? Hã? Na sua vista? Na minha vista não Mentira é sua Quando eu chego lá embaixo Que eu vou olhar Minha sogra diz Olha Os arames aí que o pai carregou Oxe Não sou ladrão não filho da puta Ih quem manda carregar meu arame? Tanto pedaço do que ele acha que garrava ali ó Eu boto os arames ali Já sabe onde é ali na churrasqueira Ele vai lá de pontinho de pé Pega e bota no bolso É para fazer um serviço Está na marra de um bode Deixa lá jogado Nem usa nem nada Só para levar para encher o saco É? É Eu faço a primeira Ó E eu ainda fico aqui ó Vocês aí fazem aí Essas varas que eles montam aí É bom ó Você pega a perna da calça Você mesmo faz seu negócio de botar ó Aí botei dois pedacinhos de arame De cordão aqui Aí você faz A bolsinha de carregar a varana nas costas Está vendo? É bem É bonito Tu não sabe nem fazer isso Não sei não Agora como eu estou pescando Pesco para você Você tem que fazer uma coisa para mim Sabe o que? É Toda vez que eu vim E entregar o peixe Você tem que dar o rabo para ele Ou do peixe Né? O que? O rabo do peixe O peixe que eu gosto É galera ó Só ando com sal E esquepo também nas águas Ó Isso aqui é para poder fazer o pirão Caçar peixe na brasa Me dê para cá Porque você está de olho no meu negócio Já estou de olho em você também Bota aí no peixe Cadê o bolso aqui? Tu não sabe nem usar isso aí Não Vai passar vergonha É isso aí galera Inscreva no canal Compartilha Comenta Deixa o like E é isso aí Os vídeos estão voltando Tem uma parada do conteúdo Porque esse bicho Está difícil de fazer vídeo com ele Né? Direto Mas está fazendo vídeo todo dia Mas Ó Se engasgou Vai com essa meia rapaz Chama Tchau 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 Tchau